E aí galera, tudo jóia? Aqui é o nosso canal Mafia Tutorial Channel Games Entrando com o nosso personagem aqui O Mafia Games, está level 12 E vamos entrar no mundo Não se esqueça de compartilhar o vídeo Não se esqueça de clicar em gostei E se inscrever em nosso canal Vamos fazer hoje aqui Rapidinho Vamos sair aqui da cidade Deixa eu só ver lá Deixa eu ver se eu consigo descer aqui Vou pegar lá o grifo Depois a gente vai voltar aqui para o Grimar Não sei se vai dar tempo Tempo hoje de subir de level Mas a gente vai fazer depois Eu vou só terminar aquela quest ali Retornar aqui através da Pedra do Regresso E depois eu vou lá para a região onde ficam os mortos vivos Como eu sou um paladino Vocês imaginam que paladinos têm facilidade em matar mortos vivos Então a gente vai lá Então a gente vai lá Encher eles de bolacha Vamos lá para a região onde ficam os mortos vivos E aí Vamos lá para a região onde ficam os mortos vivos Vamos lá para a região onde ficam os mortos vivos Já registrado aí nos comentários do vídeo Qual tipo de raça da Aliança vocês querem que eu faça uma game player E que tipo de classe vocês querem que eu up também Vocês vão escolher Então deixo a cargo de quem está assistindo agora esse vídeo Escolher que tipo de game player da Aliança vocês querem ouvir Para quem gosta, quem é fã da Aliança Vamos ver aqui Estamos perto Vamos lá Vou fazer essas quests aqui Porque eu vou fazer as quests lá da região dos mortos vivos Vamos lá Vou pegar o caminho aqui Conforme pessoal as game players vão ficando mais Eu não vou estender muito as game players por causa do tempo Por causa que leva muito tempo para depois fazer o upload do vídeo Vamos lá Preciso de um alvo Está fora de alcance Embora não faça parte de nenhuma quest Só está matando esses Compre vocês Que bichinho aí Só para ganhar uma XP aí Aumentar Deixa eu ver que atravessaria o largo Vamos ver aqui 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 vamos lá, vamos passar aqui um copinho tem um bicho ali vamos lá vamos lá escorpião escorpião lá vamos lá vamos lá rapidinho preciso chegar mais perto está longe demais vamos lá aproveitar e pegar aqui um copinho vamos lá estamos quase um dinossauro ali Speed Speed Hum Pedindo Um Sonic Jon Como eu já fiz com outros personagens nessas mesmas questes daqui. Do que você precisa? Avante para a vitória! Eu vou fazer talvez com outro personagem mais para o futuro. Mas eu vou fazer as quests lá do Zumbed, dos mortos-vivos. Vamos lá para Ogrimmar. Vou pegar o dirigível para a cidade de Bá, onde moram os mortos-vivos. Vamos lá. 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 está em aonde posto de informações deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima e qual desses epelinhos vai para a cidade baixa vamos lá deixa eu dar uma olhadinha eu vou dar uma olhadinha eu vou dar uma olhadinha eu vou dar uma olhadinha bom o rapaz ali o Trevor Rex nos foi gentil aqui em responder e realmente vamos para a cidade baixa vamos ver na ponta aqui vamos verificar que legal vamos ver aqui aqui é um dragão uma montaninha bem legal essas montaninhas vamos lá vamos para a cidade baixa os marinos do leste vamos lá 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 Como a gente vai fazer bastante quest aqui nessa região Eu vou lá para dentro da cidade de Baixa para marcar lá o nosso lar Caso a gente precisar também fazer retorno através da Pedra do Regresso E para as ruínas de Larderon Que antes da Praga era um território da Aliança A gente joga de morto-vivo Essa região aqui é bem sombria Mas eu acho legal Eu gosto de matar morto-vivo Eu gosto de fazer as quests aqui Para poder ir em vários lugares que pouca gente tem o costume de ir Vou pegar as quests aqui também Vamos lá Para o elevador Essas coisas aqui, os guardiões Uma coisa amada Coice de coice Coice de coice Coice de coice Olha lá Obrigado. Tal... Carla. Para lá já tem ele. Ali. Ali está ele. O Ronald. Espero que seja bom. Também é. Vitória por Silvana. Bom galera, então é o seguinte, hoje eu não... Infelizmente não vou Conseguir aqui trazer a... Começou o meu vizinho chato da... Instrumento musical dele. Mas tudo bem. Então galera, continuando. Vou aqui dançar um pouquinho. Essa game player aqui não vai ter level novo. Mas, no próximo game player, Vou mostrar pra vocês aí... As quests aqui da região. E também a gente vai subir pro próximo level, que é o level 3. Se der tempo. Porque agora, conforme a nossa série vai aumentando e vai aumentando os levels. Vai ficando maior... O número de levels necessários pra passar pros próximos níveis. Então a gente vai fazendo vários game player. De repente não vai conseguindo subir de nível. Mas... A gente vai mostrando pra vocês aí... Como é que é a jogabilidade do jogo. Vai fazendo as quests. E vai conhecendo aí as regiões da... Do nosso... Grande mapa do World of Warcraft. Então muito obrigado. Não se esqueçam de clicar em gostei. Deixar sugestões ou críticas. Não se esquece de compartilhar com seus amigos. E se inscrever em nosso canal. Valô galera. Brigadão. Um abraço. Gostei. 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 Tchau. Vamos lá.